Não vou mais dizer o que só te faz bem Tentei me entregar, te iludir e ser o seu requém Não vou mais dizer o que só te faz bem Tentei me entregar, te iludir e ser o seu requém Olhe bem pra mim, caralho, veja só como eu estou Vida por obrigação, ao invés do pau do amor Não vou mais dizer o que só te faz, pra tantas mentiras banais Esquecer os meus problemas e seguir seus ideais Não vejo mais sair atrás, pra tantas mentiras banais Esquecer os meus problemas e seguir seus ideais Olho no espelho, o que o tempo me traçou Sempre jogando o seu jogo E olha só o que me riscou Palavras, promessas Sozinho, vai nessa Não vejo mais sair atrás E olha só o que eu estou fazendo